Chegou no forró Só anda de carrão, que é pra impressionar Viga o paredão e bota o povo pra dançar Forra sem limites, derrama de uísque Onde ele vai, a mulherada vai atrás Chegou no forró, quer saber quem é? Ganhou o apelido de dono de cabaré Chegou no forró, não quer saber quem é? Ganhou o apelido de dono de cabaré Eita forrózinho! Amazonas Autopensas Brando Dom Poco Júnior Chagas Vice-prefeito Mofi Meu amigo Jair Diracema Chequil Despaixante Alô, mulher, meu irmão R.R. Ventos Chegou no forró, não quer saber quem é? Ganhou o apelido de dono de cabaré Chegou no forró, não quer saber quem é? Ganhou o apelido de dono de cabaré Só anda de carrão, que é pra impressionar Pega um paredão e manda o povo pra dançar Forra sem limites, derrama de uísque Onde ele vai, a mulherada vai atrás Chegou no forró, não quer saber quem é? Ganhou o apelido de dono de cabaré Chegou no forró, não quer saber quem é? Ganhou o apelido de dono de cabaré R.R. Ventos Meu parceiro, Gerardinho, Ledban Trim de mim, Estamparia Agência Divulgar Quem não se apende mais Meu parceiro da E, eu sou a Amanda Corjunio Moral Autofrio Refrigeração Automotiva Alô, Andrézinho, meu parceiro Música 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 Música